Oi gente, hoje nós estamos aqui com o shopping site e a gente vai conhecer as notícias da mag moda feminina aqui vem de atacado e em rarejo tenho certeza que vocês vão adorar vem com as gente comprar do empreendimento compras a partir de R$ 150 já manda todo o meu ganho pelo 1 dos próprios portadores show de bola já vou falar pra você aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações gente, agora vou começar mostrando pra vocês os modelinhos tudo aqui tem vídeo de atacado e varejo essa blusinha aqui tá super na moda de viscose vai sair R$ 13,00 no atacado e essa sai quanto no varejo, amiga? no varejo é R$ 15,00 R$ 15,00 no varejo a calça aqui, R$ 35,00 no varejo, R$ 30,00 no atacado agora a gente vai passar aqui pra essa saia, olha que legal vou mostrar aqui pra vocês que é aquela de amarrar essa daqui vai sair R$ 25,00 no atacado e R$ 30,00 no varejo e a ciganinha? vai sair no R$ 12,00 no atacado R$ 12,00 no atacado R$ 15,00 no varejo R$ 15,00 no varejo agora vamos pra um conjuntinho olha só que lindo esse conjuntinho cara do verão esse aqui sai quanto? R$ 25,00 no atacado conjunto? e no varejo? R$ 30,00 R$ 30,00 gente, pra comprar na atacada aqui ó tem que comprar no mínimo 10 peças variadas, tá? essas peças tem tamanho ou são tamanho único? todas tamanho único todas tamanho único esse daqui sai quanto? R$ 45,00 no varejo R$ 40,00 no atacado R$ 45,00 no varejo R$ 40,00 no atacado R$ 45,00 no varejo agora esse vestidinho que tem as costas nuas esse daqui sai quanto? esse daqui sai quanto? R$ 45,00 no varejo R$ og 1,00 no varejo R$ 30,00 no atacado esse daqui conjuntinho é o conjunto ou o acabamento separado? é o conjunto conjunto esse conjunto sai quanto? R$ 50,00 no varejo R$ 40,00 no atacado R$ 50,00 no varejo R$ 40,00 no atacado Agora a gente vai passar pro lado aqui, ó O trópede é assim, gente Esse daqui é R$12,00 no atacado Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Lá dentro da loja Pra vocês poderem ver os modelos Porque tem muito modelo variado desse tipo de trópede aqui, tá? Tem vários modelinhos Então esse aqui, ó, R$12,00 varejo, R$15,00 atacado E o short, R$15,00 atacado R$20,00 no varejo Todas as peças aqui tem variação de cor, tá meninas? A t-shirt aqui sai quanto? Tá saindo R$20,00 no varejo e R$15,00 atacado R$20,00 varejo e R$15,00 atacado E o shortinho, os R$16,00 no atacado, R$20,00 no varejo E esse tem tamanho PMG, né? Isso Agora vamos pro lado aqui Aqui, ó, é o trópede Esse daqui vai sair R$13,00 no atacado E tem aqui a pantacor de viscose Essa aqui vai sair R$25,00 no varejo e R$22,00 no atacado A gente também tem um outro modelo aqui, ó, desse vestido longo Tem aqui a parte de abertura que tem bolho também Esse daqui sai R$45,00 no varejo e R$40,00 no atacado Ó, tem uma fenda lateral Esse vestido aqui também, ó, que é sucesso Todo mundo pede esse vestido Esse daqui vai sair R$45,00 no varejo e R$40,00 no atacado Vou mostrar pra vocês agora mais os modelinhos de trópede e algumas variações de estampa Agora eu vou mostrar pra vocês a variedade de trópede Qualquer um desses trópedes do que sai no atacado Olha, a cor que o modelinho tem, tem esse verde, né? Tem tipo regatinha, tem frente única E estampas também variadas Agora tem um aqui, gente Esse daqui eu não conhecia esse tipo de trópede ainda Que é multi-forma, né amiga? Sim, exatamente Esse aqui ele tem três formas de usar Esse daqui é R$15,00 no atacado, né? R$15,00 no atacado R$15,00 no atacado R$20,00 no varejo Esses demais aqui R$12,00 também, né? Meninas, também tem o modelo dos trópedes Todos lisos, tá bom? Inclusive o multi-formas Que é o único que tem um preço diferente Mas também tem neon, que é cor de verão Verde, aquele verde ali, ó Sensacional Ih, lógico Esse daqui, ó Animal Print Não pode faltar Tudo tem variação de estampa De cor Tem bastante modelo diferente Tenho certeza que vocês vão conhecer De gostar da loja Fora que tá bem facinho De receber aí na sua cidade Gente, você vem aqui no shopping Tá? É bem fácil de comprar loja Tem duas entradas Você pode entrar tanto pela Rodríguez Santos Quanto pela entrada principal Aqui na Jota Eudora E assim, pra vir, ó Já sai direto aqui na loja Ou você também pode pedir Muito obrigado Que as entregas é a partir de R$150,00 Bem fácil Vai abrir Já passou pra vocês É uma desata alguma vez nos vídeos Se preferir É só fazer o seu pedido Curtiu a dica? Um beijo pra vocês E até a próxima, gente! Tchau